Celso III chegou em Santa Catarina depois de ter passado pelo Distrito Federal e estados como Amapá, Paraná e o próprio Rio Grande do Sul para onde retorna mês que vem. E essa rotatividade é normal, eu requeri, eu poderia ficar aqui eternamente, mas eu pedi essas alterações por razões profissionais e familiares. E naturalmente virá um outro procurador que é o Dr. Michael, um excelente procurador, muito ativo, diligente e certamente dará sequência ao trabalho talvez até com maior qualidade. Celso III é procurador do município há oito anos e nesse tempo lembra de ações importantes com as quais o Ministério Público ingressou, como a determinação da duplicação do trecho sul da BR-101. Nós conseguimos uma ação civil pública que o Judiciário determinou a duplicação e o Executivo não conseguiu derrubar essa decisão judiciária. Recorreu aos tribunais de Brasília e não conseguiu, porque a ação foi muito bem fundamentada, mostrando que o governo anterior ao governo Lula, do Fernando Henrique, que tanto o governo Lula prometeram a hora, portanto não era a intromissão do Judiciário na seara do Executivo de fazer ou não obra. Mostramos que tinha disponibilidade orçamentária e que o governo não cumpriu o orçamento. Entre outras coisas, por exemplo, a famosa CID, que é uma contribuição que as pessoas pagam na gasolina, no combustível que consome, que seria para infraestrutura e segundo o Tribunal de Contas da União, o governo não estava aplicando a infraestrutura do país. E uma série de aspectos, além da óbvia necessidade, e conseguimos fazer essa ação. Além da BR-101, ações em favor ao meio ambiente também foram ingressadas, como a recuperação da mata ciliar, a derrubada de casas construídas em áreas irregulares, além da preservação do rio Tubarão. A Justiça Federal determinou, sentenciou a procedente de uma ação do Ministério Público Federal contra todos os municípios que margeiam o rio Tubarão, condenando-os a instalar o tratamento de esgoto, desde a demolição de moradias construídas indevidamente na beira da praia, a questão da carcina de cultura, do camarão, da mancha branca, que dizimou com os cultivos, que nós dizíamos isso na época. Se não fosse a ação do Ministério Público, que foram licenciados 1.300 hectares de lâmina na água, o projeto era para ser o dobro disso, teria sido o dobro de prejuízo ambiental e o dobro de prejuízo econômico, inclusive, para as pessoas que empreenderam nessa área. Então, na área do meio ambiente, nós tivemos muitas, muitas ações em relação a extração irregular de minérios e poluição de uma forma geral. Ações na área da saúde também foram realizadas, como, por exemplo, a farmácia popular. Nós tivemos casos, inclusive, de transplante no exterior, por força de ações do Ministério Público Federal. Muitas ações movidas até em conjunto com o Ministério Público do Estado, que acabavam os promotores ajuizando a ação, a ação vindo para a área federal e nós dávamos seguimento. E ações, muitas ações coletivas de distribuição de medicamentos, trabalhando muito em cima dos municípios, em cima dos programas do governo federal, saúde da família, de agentes comunitários, a questão da farmácia popular, do Brasil Sorridente, do atendimento odontológico, que são programas que o governo federal tem e que os municípios devem aderir. A questão é que o cidadão, não interessa se ele mora em São Paulo, se ele mora em Porto Alegre, se ele mora em Tubarão, ele tem o direito a ter acesso a esses programas. Celso III agora segue para Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e o atual procurador da cidade, Maicon von Müller, de Barros Gonçalves, vem para Tubarão. Mas independente do lugar para qual Celso III vá, ele ressalta a importância da comunidade junto ao Ministério Público Federal. Me adaptando à coletividade, eu destaco a excelente interação do Ministério Público com a coletividade, com os órgãos de imprensa, com as entidades representativas, que sempre tiveram aqui uma porta aberta e, de parte deles, dessas entidades, elas sempre subsidiaram muito a atuação do Ministério Público. O Ministério Público precisa ser isso, o próprio nome diz público, ele tem que ouvir o que acontece na coletividade, detectar o que é relevante para aquela comunidade, como o exemplo da BR-101 e outras, que dizem respeito à área federal, e tratar de, dentro dos seus limites de atuação, procurar envidar esforços para atender a essa demanda.